O número de desempregados atingiu um novo recorde em março na França, revertendo o declínio registrado no início do ano. Segundo dados divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho, o número daqueles que buscam emprego subiu 0,4% em março, ante-fevereiro. São 3,5 milhões de pessoas desempregadas. O indicador é um revés para o presidente francês François Hollande, que havia afirmado que reduzir o desemprego era a prioridade do seu governo, antes das eleições em 2017. O líder do Partido Socialista de centro-esquerda tentou combater o problema a partir de vários ângulos. Ele introduziu iniciativas para gerar empregos para os mais jovens, pouco após chegar ao poder em 2012. E no ano passado, cortou impostos para as empresas, na tentativa de encorajar a geração de vagas. O mais recente plano do governo é um incentivo para os jovens que têm trabalhos com baixos salários. Até agora, porém, os esforços tiveram pouco impacto. A taxa de desemprego na França tem avançado ao longo da presidência de Hollande. Os dados mais recentes mostram que a taxa de desemprego ficou estável em 10,4% no fim do ano passado. O Instituto Nacional de Estatística espera que a taxa continue avançando e chegue a 10,6% em meados de 2015. Os dados mensais de hoje mostraram que o desemprego entre os jovens continua a ser particularmente desafiador. O número daqueles que buscam vagas com menos de 25 anos subiu 1%, o avanço mais forte entre todas as faixas etárias. Ministros do governo têm dito que a França não pode reduzir o desemprego até que a economia esteja crescendo a 1,5%. No ano passado, o PIB francês cresceu apenas 0,4% e o governo espera crescimento de 1% neste ano.